Olá, boa noite para você. Eu sou o Leandro Demori e este é o Dando a Real, trazendo mais um papo direto e reto com alguém que tem muito, muito o que falar. É um prazer ter a sua companhia, lembrando que toda semana você nos acompanha pela TV Brasil, pelo aplicativo TV Brasil Play e pelo YouTube. E aí, vamos juntos, preparados? A nossa DR já vai começar. Ele entrou para a militância política aos 12 anos de idade e hoje é advogado, e sim, também, um agitador político. Fundador do Prerrogativas, grupo que se levantou a partir dos abusos da Lava Jato, e você o vê pouco na mídia, mas olha, ele é uma das figuras centrais hoje na política brasileira. O que pensa com vocês? Marco Aurélio de Carvalho, muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. O que você pensa será Marco Aurélio de Carvalho? Bom, vamos descobrir hoje, né? Primeiro, te agradecer pelo convite, é uma alegria, é uma honra. Imagino, muito obrigado. Marco, em 2014 surge o Prerrogativas, que é o grupo que você é um dos fundadores, um dos líderes. Isso num contexto de 2014 que eu queria relembrar um pouco aqui, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no país naquele momento, principalmente em relação a uma coisa muito importante, que muitas vezes, como sociedade, a gente deixa um pouco de lado, deixa passar, que é o direito de defesa, tão vilipendiado nos últimos tempos. O que aconteceu ali em 2014? Por que é que vocês decidem fundar o Prerrogativas? E, basicamente, o que é o Prerrogativas hoje? Olha, na verdade, foi até curioso, né? Muita gente acha que a origem está ligada diretamente à Lava Jato. Ah, não está. Não só e nem principalmente, pelo menos no início, né? Nós nos reunimos, na época, éramos aproximadamente 30 colegas, por conta de uma preocupação que nasceu em todo o grupo, em cada uma dessas pessoas, com a manifestação do então senador Aécio Neves, por ocasião das eleições de 2014. Foram eleições muito acirradas e o então senador, pelo PSDB, ocupou a tribuna, após a ser derrotado, enfim, naquela eleição, para questionar o nosso sistema eleitoral. E ali nós percebemos que talvez estivesse nascendo o tal ovo da serpente, né? Criamos o grupo como uma espécie de observatório da democracia para acompanhar, enfim, a evolução desses fatos. Acompanhamos a deposição absolutamente criminosa de uma presidenta legitimamente eleita e reeleita, sem qualquer tipo de crime de responsabilidade que pudesse justificar e, a partir daí, o início da Lava Jato, né? Então, desde sempre, a gente denunciou os efeitos nefastos do chamado ativismo judicial, que é uma moeda com duas faces. De um lado, a politização do judiciário e, de outro, a judicialização da política. Agora, como o grupo é formado majoritariamente por operadores do direito, profissionais do direito, professores, juízes aposentados, alguns nativa, procuradores, defensores públicos, advogados, criminalistas ou não, advogados de movimentos sociais, era natural que a gente se engajasse mais nas lutas que tinham relação direta ou indireta com os temas com os quais esse grupo trabalha. E aí, evidentemente, esse grupo passou a se engajar mais por conta da Lava Jato e dos excessos, enfim, que ela cometeu, né? Então, de 2014 para cá, o grupo cresceu. Hoje nós temos o limite máximo estabelecido pelo WhatsApp, agora até tem notícia de que esse limite aumentou, mas fica ingovernável, né? Nós temos uma lista enorme de espera, mas são 256 integrantes ativos e nós temos outros grupos paralelos, que são filhotes desse grupo, né? Que nasceu em 2014, aproximadamente mil advogados, enfim, irmanados nos mesmos princípios e propósitos. Agora, Marco, no começo da Lava Jato, a gente sempre teve muita fé no Ministério Público no Brasil, né? O Ministério Público foi uma criação das últimas décadas e assim, eu, por exemplo, como jornalista, sempre acreditei muito nos procuradores, nos promotores, né? A gente sempre se abastecia como jornalista de fatos, de investigações e aí, no começo da Lava Jato, teve um apoio da população, inclusive dos partidos de esquerda, né? Eu lembro o próprio PT apoiando algumas investigações. O MST, por exemplo, né? Bem no comecinho da Lava Jato, porque parecia que realmente estava todo mundo empolgado com aquilo. Em que momento você acha que deu uma virada do entendimento do que era a Lava Jato de fato, assim? Teve algum episódio que você olhou e falou, opa, peraí, isso aqui está esquisito, isso aqui não é por aí, os caras estão passando do limite. Olha, nós sempre defendemos o combate rigoroso à corrupção. Mas esse combate tem que acontecer dentro das regras da lei. Nós não podemos corromper o sistema de justiça a pretexto de combater a corrupção. E foi o que a Lava Jato fez. Ela elegeu um alvo preferencial, ela elegeu um partido político e, mais do que isso, um projeto político para criminalizar. E o objetivo dela, desde o início, digamos assim, talvez não tenha sido republicano, né? Quando a gente percebeu que o alvo preferencial era um partido político e algumas lideranças desse partido, a gente percebeu que a coisa não estava caminhando bem. E resolvemos intensificar o acompanhamento dessas ações e denunciar todos os desmandos, né? A gente costuma dizer que a Lava Jato é o caso, na verdade, é um caso bastante interessante. Talvez tenha sido o maior escândalo de um sistema de justiça, de uma democracia moderna, não tenho a menor dúvida, né? Mas é um caso que começou pelo fim. O resultado a gente já sabia. O objetivo era, de fato, tirar das eleições de 2018 o presidente Lula, né? Para poder facilitar a chegada do seu oponente, né? Num determinado momento, parte da Lava Jato investiu numa determinada liderança, que acabou se inviabilizando por conta de investigações, inclusive, que foram feitas no bojo de outras operações, né? E o resultado todos nós conhecemos, né? Na verdade, criminalizaram a política, incensaram a antipolítica e nasceu o bolsonarismo, né? Ninguém nunca teve dúvida disso, pelo menos no grupo nós nunca tivemos dúvida a respeito, né? Mas realmente desvirtuaram, talvez, os interesses legítimos dessa operação e chegamos onde chegamos, infelizmente, né? Agora, durante um bom momento, vocês ficaram pregando no deserto em relação a isso também, né? Você sabe que tem um ditado, né? Tem uma passagem, tem um sermão do padre Antônio Vieira, que a gente gosta muito, que ele dizia o seguinte, se os homens não me ouvirem, nós vamos falar aos peixes. E foi o que nós fizemos, né? Durante parte importante desse processo, em especial no começo, 2014, 2015, 2016, a gente falava para a gente mesmo. Mas a gente sabia, né? Qual era o nosso objetivo e nós nunca nos desvirtuamos, né? A gente costuma dizer, Leandro, que a gente nunca se escondeu na conveniência do silêncio, né? Nós temos um inspirador do grupo, que é o grande Sigmaringa Seixas, inesquecível, né? A gente costuma dizer que ele vive no melhor de cada um de nós, que não permitiu, com um exemplo, que nenhum de nós sucumbisse, né? Nós sempre nos miramos, enfim, nos melhores exemplos e travamos o bom combate. Então, não faltou coragem e nem ousadia para esse grupo, né? Havia uma certa desesperança em um determinado momento, né? Marco Aurélio, conversando com criminalistas na época, antes da Vaza Jato, né? Antes de 2019, muitos criminalistas estavam meio cabisbaixo, falando, poxa, a gente vai lá, parece que está só de figurante, né? A gente vai lá já sabendo qual vai ser o resultado, a gente, pô, não tem mais linha de saída, né? E aí, em 9 de junho de 2019, tem a publicação das primeiras matérias da Vaza Jato. Você lembra desse dia? Era um domingo, você lembra de onde você estava? Lembro, eu lembro. Acompanhei de perto, aliás, acompanhei até os bastidores da chegada dessas informações, né? No excelente jornalismo que vocês fizeram aqui. Aproveito para render homenagens merecidas a você e aos seus colegas que trabalharam muito para que a população pudesse ter notícias, digamos, mais exatas do que estava ocorrendo, né? Acho que foi muito importante para esse processo, porque no Brasil, às vezes, não basta crer, né? Você precisa ver para crer, como diz o ditário popular, né? E muitas pessoas estavam esperando algo parecido. E quando chegou, tudo aquilo que a gente estava denunciando desde o início acabou sendo comprovado. Então, para a gente, foi um motivo de muita alegria e, ao mesmo tempo, de alívio, né? Nós chegamos a pregar no deserto, como você falou, para nós mesmos. Tivemos prejuízos pessoais, profissionais. Nós não éramos bem vistos na advocacia, na sociedade, de um modo geral. Ao contrário, nós fomos escanteados durante muito tempo, né? Aquele jogador café com leite, né? Para usar, na verdade, a expressão popular, né? Que ninguém considera, pelo menos não considera seriamente, né? A gente falava entre nós, né? E aí, com o trabalho da Vasa Jato, nós pudemos, na verdade, disputar uma releitura de tudo o que tinha acontecido até então, desde 2014. Ajudou demais. Foi determinante para esse processo, eu não tenho a menor dúvida. Você lembra onde você estava, quando saíram as matérias? Eu estava em casa, na verdade. Eu liguei imediatamente para o Leme Streck, liguei para o Alberto Zacarias Toron, fiz uma reunião rápida, né? Com 20, 30 pessoas. E para apoiar, evidentemente, né? Tudo aquilo que passou a circular, né? E o jornalismo, evidentemente, que estava revelando aquilo. Eu não tinha a menor dúvida que a estratégia da Lava Jato, que à época ainda tinha altos índices de apoio na imprensa e na sociedade, de modo geral, eu não tinha dúvida de que a estratégia ia ser criminalizar o jornalismo, né? Então, nós nos reunimos para proteger, enfim, esse trabalho seríssimo que foi feito, entre outras pessoas, por você, né? Você à frente, com outros colegas. E passamos a acompanhar, para e passo, e escrever artigos, enfim, né? Para poder, de alguma forma, dar voz e vez para tudo aquilo que estava circulando, né? Marco, das expectativas que foram geradas depois da publicação das matérias, algumas eram bem evidentes, como, por exemplo, o juiz de garantias, que é uma coisa que agora parece que está mais ou menos resolvido. Outras, elas pareciam mais simbólicas. Eu lembro que, conversando com advogados na época, se falava muito da figura, né? Do promotor e do juiz lado a lado, enquanto o advogado ficava num outro canto da... Você acha que tem espaço para isso ainda, né? Porque ensejou muito debate ali, no fim das contas, as coisas não mudaram e as pessoas também não se dão muito conta, quando entram numa sala de júri, que o promotor e o juiz não devem ficar lado a lado, né? É claro. Porque há que se haver uma espécie de triângulo nessa relação, né? Isso mudou, as coisas melhoraram, as coisas melhoraram e estagnaram. Então, você vê que há um certo revés nessa volta, eventualmente, de abusos em relação que a gente viu no passado. Eu te pergunto isso porque a gente tem visto muitas ações, principalmente do STF, ultimamente. A gente viu, chegamos muito próximo, né? No 8 de janeiro, né? De uma ruptura democrática. E o STF agiu muito no ano passado. Mas, em algum momento, essa panela de pressão tem que ser destampada, né? Você teme que isso... A gente esteja voltando um pouquinho ao passado? Ou as coisas já estão mais maduras para a gente conseguir acender os sinais amarelos e não deixar chegar nos sinais vermelhos em relação a esses abusos, de fato? Na verdade, o vírus do ativismo judicial está inoculado na sociedade brasileira. Então, nós temos que permanecer em estado constante de vigilância e de alerta. Mas por que você acha que a sociedade é puritivista de todo modo? Eu acho que ela ficou mais puritivista, né? O governo Bolsonaro ajudou bastante, enfim, para que isso ocorresse. A Lava Jato, em especial, foi determinante, né? A gente costuma dizer que o bolsonarismo foi parido pelo Lava Jatismo, né? Agora, o vírus do autoritarismo está presente na sociedade brasileira. Nós, do campo progressista, temos que tomar muito cuidado para não dar o aplauso fácil a esses tipos de excessos que a gente está vendo, inclusive, em alguns inquéritos conduzidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A corte tem o nosso respeito, o nosso carinho, merece o nosso aplauso. Foi determinante para conter a tentativa de ruptura democrática, mas nós não vamos aplaudir, evidentemente, excessos. Ao contrário, a coerência é um valor fundamental, sobretudo, para o campo progressista, né? Esses excessos, você fala em relação ao 8 de janeiro, por exemplo, ou outros casos? O 8 de janeiro, na verdade, é um episódio do qual todos nós, na verdade, não podemos nos esquecer para que ele não volte a ocorrer, de fato. As penas, como você bem sabe, elas têm um duplo caráter. Tem um caráter repressivo, propriamente dito. A pessoa vai ficar, em virtude do delito que cometeu tantos anos, privada de liberdade, vai pagar tais ou quais valores para ressarcir os danos ao erário, ou, eventualmente, aos particulares, né? Os danos que cometeu. E tem o caráter, digamos, educativo e pedagógico. O caráter pedagógico dessas penas é extremamente importante. Nós precisamos mandar uma mensagem clara para a sociedade que nós não vamos tolerar qualquer tipo de tentativa de ruptura democrática. Os anos de chumbo ficaram para trás. Nós não vamos permitir que nada parecido volte a ocorrer. Entretanto, nós não podemos, a pretexto, enfim, de combater esses excessos, cometer excessos que podem também ser analisados nessa mesma dimensão. Então, as penas, talvez, em alguns casos, na minha avaliação, com toda a franqueza, por mais que isso seja polêmico, talvez as penas tenham sido exageradas, né? Essas de 17, 20 anos? 17, 20 anos, veja, penas altas. Eu espero que possam, de alguma forma, recair sobre os responsáveis pelo financiamento dessas operações. O braço empresarial vai ter que ser duramente penalizado, assim como o braço político. Os militares envolvidos, direto ou indiretamente, nesses atos têm que ser mandados embora do serviço público, a bem do serviço público, com prejuízo de vencimentos. Então, não adianta eu atingir só o sujeito que entrou no ônibus. Eu quero ver quem pagou esse deslocamento, eu quero ver quem incentivou essas hordas, né? Que percorreram o Brasil e depredaram prédios públicos, enfim, então tem que ter equilíbrio, tem que ter razoabilidade, né? Se deu 17 anos para essa turma, você imagina o quanto que vai receber um militar, um general... Mas você acha que está chegando ou vai chegar ou... Eu acho que chega neles... Não tem um ar de conformidade já, de parecer que já estamos punindo essa galera, vamos deixar... Ou você acha que realmente... É isso que nós temos que evitar. Por isso que as penas têm que ser muito equilibradas. Nós nunca fomos punitivistas e não seríamos agora. Nós não queremos a aplicação seletiva da lei. Nós não queremos, na verdade, que ela seja aplicada de forma amena para os nossos aliados e de forma rigorosa para os nossos adversários. Nós não queremos que ninguém fique acima da lei, mas também não queremos que ninguém fique abaixo dela. Tem que ter equilíbrio e tem que ter coerência. Então, como advogado, eu questiono algumas coisas. A condução do próprio inquérito, a existência do próprio inquérito para julgar esses delitos, né? Isso é um pouco polêmico na comunidade jurídica de um modo geral. Há muita gente que sustenta que isso deveria estar sendo julgado na justiça comum. Além do que, o Supremo tem um número enorme de tarefas, né? Paralisar os trabalhos da corte para julgar mais de mil pessoas. Muda a própria natureza da corte. Isso é uma discussão mais profunda, né? Fica aqui só a reflexão. Nós não podemos, na verdade, nos deixar conduzir pelo sabor dos ventos, né? Pela conveniência de sabores e coisas do gênero, né? Esse é o desafio para a esquerda de um modo geral e para o campo progressista, né? Marco, junto com... a gente falou de Lava Jato e junto com a deterioração do Ministério Público, a gente teve uma experiência muito ruim, a meu ver, na PGR, né? O que fazer de fato com essa PGR que foi tão maltratada aí nos últimos anos? Olha, curiosíssima essa sua pergunta. O presidente que foi vítima de uma perseguição implacável promovida por agentes do Estado com interesses políticos e eleitorais e alguns interesses econômicos inconfessáveis, inclusive não nacionais, vai ser o presidente que vai recuperar a credibilidade dessa instituição. Curioso. O nosso grande desafio hoje é fazer com que a PGR, a Procuradoria Geral da República, reencontre a sua vocação constitucional. Melhor dizendo, o Ministério Público reencontre a sua vocação constitucional. E para isso, evidentemente, ele precisa se desaparelhar, se desinstrumentalizar. Se o promotor ou o Procurador de Justiça quiser fazer política, vai ser muito bem-vindo. Mas tem que ir para a arena própria. Tem que sair da atividade, pede aposentadoria e vai para a atividade política e tenta se sagrar, através do voto popular, nessa empreitada. Esse é o caminho natural. Mas você vê isso acontecer ou essa coisa meio que estagnou? Olha, eu acho que o episódio da Vaza Jato foi determinante para a gente perceber o quanto é importante a gente trabalhar nessa dimensão. Eu tenho dito para colegas, inclusive, da NPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, que o maior desafio deles é, de fato, dar uma colaboração para que a entidade, de alguma forma, possa reencontrar o seu próprio papel institucional. E para que a atividade do Ministério Público reencontre a sua vocação constitucional. Eles precisam recuperar essa credibilidade que eles perderam nessas ações midiáticas que muitos deles promoveram com interesses inconfessáveis. Não é um desafio pequeno. Cobram muita autocrítica de partidos de esquerda, de humor geral, em especial, quase sempre só de partidos da esquerda, mas as instituições precisam fazer as suas próprias autocríticas. O Ministério Público, seguramente, precisa fazer uma grande autocrítica. Mas há muito pouca autopunição dentro dessas instituições. É por isso que a gente tem que reformular os conselhos de fiscalização e controle dos conselhos externos. No caso do Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça. E no caso do MP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós apoiamos, pelo Prerrogativas, a aprovação da PEC nº 5. Perdemos por pouco. Era uma PEC que procurava oxigenar o Conselho Nacional do Ministério Público e que pretendia transformar esse conselho em algo, digamos, um pouco mais independente, né? Menos corporativista. Nós perdemos por pouco. Foram 11 votos, mas nós temos condições, enfim, quem sabe, de num futuro próximo, sair vencedor dessa reforma que é absolutamente necessária e bem-vinda para o bem do próprio Ministério Público, uma entidade que a gente respeita e muito, pela qual, inclusive, os partidos de esquerda, em especial o PT, trabalharam na Constituinte em 88. Grandes figuras, enfim, né, do campo democrático, como o Genuíno, como o próprio Sigmaringa Seixas, foram determinantes para que o Ministério Público tivesse o tamanho e a importância que tem hoje, né? Até para honrar essas memórias e essas atuações, eu acho que o Ministério Público precisa fazer essa autocrítica e caminhar ao nosso lado para a recuperação dessa credibilidade que ele próprio perdeu nessas ações, enfim, tão questionáveis e tão lamentáveis. Você acha que tem algum espaço para debater, por exemplo, essa independência extrema do Ministério Público e abrir investigações, muitas vezes, poder investigar pessoas e empresas sem necessariamente informar a justiça, né? Podem abrir investigações internas ali, né? Os famosos PICs, né? A gente viu isso, inclusive, na Lava Jato, né? Centenas e centenas de PICs abertos lá, que são os procedimentos de investigação internos, né? Você acha que tem uma chance de discutir isso ou isso está tão sedimentado que é muito difícil mexer? A capacidade de poder fazer as delações, a capacidade ou não de poder negociar as leniências, né? Tudo isso está em discussão hoje, né? Se o MPF poderia ter feito, se não poderia ter feito, se chamava a CGU, se não chamava a CGU, enfim. Isso está em aberto ou isso é uma coisa que está muito enraigada ali e ninguém vai aceitar essa discussão? Está em aberto e nós temos uma oportunidade singular para revisitar determinados institutos, né? Eu não tenho a menor dúvida que a oportunidade, na verdade, tem que ser aproveitada, evidentemente. É o que nós, pelo prerrogativas, pretendemos fazer. Esses abusos que foram cometidos pela turma da chamada República de Curitiba são exemplos do que não pode acontecer em nenhum sistema de justiça de nenhum lugar do mundo. Vamos pegar esses exemplos e vamos criar, enfim, mecanismos para evitar que esse tipo de situação volte a ocorrer. Contra quem quer que seja, né? Nós temos muitos silvas da vida, né? E nós temos um alvo preferencial, infelizmente. Um alvo preferencial de uma justiça que costuma ser seletiva e perversa, né? A gente sabe que tem cor de pele, a gente sabe que tem classe social, infelizmente. Aos nossos olhos, alguns escândalos talvez tenham tido mais relevo destaque. Mas imagina o que está acontecendo hoje no país, né? Com esse ativismo desenfreado, sem qualquer tipo de contenção. Por que um promotor não se preocupa em instaurar um procedimento dessa natureza? Se você for parar para pensar bem, ele não tem qualquer tipo de responsabilidade, ele se esconde atrás do Estado. Então, ele pode simplesmente acabar com a vida de quem quer que seja, um político, um pai de família, levantando uma suspeita sequer. Vazando informações para a imprensa. Porque, infelizmente, nós vivemos hoje num tipo de sociedade que julga por uma manchete. A pessoa não chega a ler a matéria. E as pessoas não fazem distinção também entre indiciado, entre investigado, entre... É tudo criminoso. Para a opinião pública, de modo geral, é tudo criminoso. Basta pairar uma dúvida, uma dúvida razoável, que simplesmente o sujeito já está condenado pelo tribunal midiático. E isso é absolutamente perverso. Como é que você poderia evitar esse tipo de coisa? Responsabilizando quem deu início a investigações sem os mínimos fundamentos. É claro que as investigações são muito bem-vindas, né? Os inquéritos são instrumentos, para falar a linguagem técnica, de persecução penal estatal. São espaços onde você reúne indícios de autoria e de materialidade sobre um determinado delito. Então, é um espaço de investigação, propriamente dito. Sem investigar, você não vai saber se a pessoa cometeu determinado delito ou se não cometeu. E qual é a natureza desse delito e o tipo de pena a ele correspondente. Você não vai saber sem investigar. Mas se você não tem elementos mínimos, ou se você já sabe que não existe responsabilização possível, por que você vai instaurar um inquérito? Os promotores fazem isso em regra para disputar determinados projetos, para criminalizar, enfim, determinadas lideranças. É o que acontece em muitos municípios. Tem municípios, Leandro, que o promotor manda mais que o prefeito. Que o prefeito fica com medo. Um dia desse eu estava conversando com o prefeito, precisava tomar uma decisão, e me disse sem perceber, olha, eu não vou adotar esse caminho, porque se eu adotar eu vou ter um problema sério. Mas era uma situação de urgência. Era sustentável que ele fizesse o que ele pretendia fazer. Mas no risco de ser penalizado, que é essa regra, o sujeito simplesmente resolveu não fazer o que ele tinha obrigação de fazer. Então, é delicada a situação. Nós precisamos de freios e contenções para a atuação do Ministério Público. Marco, você acompanhou muito de perto a campanha política, não só no ano passado, mas você vem em um crescente dos bastidores dessa política brasileira. E, claro, a gente passou por um momento muito tenso. Eu acho que a gente ainda não sabe bem como é que a gente saiu do outro lado desse túnel. A história vai nos contar. A gente tem vários elementos. A gente tem ações do STF, sociedade civil, pessoas na rua, muita militância na rede social. Acho que tudo isso contribuiu para evitar que o pior acontecesse. O famoso 8 de janeiro, que não foi gestado ali. É uma coisa que vem já de um bom tempo, sendo inflamado e influenciado por lideranças políticas. E isso, aparentemente, para a sociedade brasileira, parece que a poeira baixou. Você é um cara que está muito dentro da política hoje, observando a política. Em que ponto que a gente está? A gente está com uma extrema-direita dormindo, porém desperta. Um momento que está só se esperando uma nova crise, seja ela econômica, seja ela política, para colocar as asas de fora de novo. Ou a gente superou isso justamente com, por exemplo, as punições do 8 de janeiro, sendo exemplares. Que leitura você faz nesse momento para tentar entender do lado de cá, de quem está nos assistindo, o quanto a gente tem que estar mais ou menos atento, mais ou menos vigilantes, se a gente já se livrou um pouco dessa onda no Brasil, globalmente, ou não. Você ainda vê na esquina um perigo iminente. A gente tem que ficar de olho sempre. Não tem a menor dúvida. Começar pela sua conclusão. Eu vejo esse perigo e esse perigo é real. Nós não podemos ignorá-lo em hipótese nenhuma. Nós vencemos uma batalha. Mas essa é uma guerra. Uma guerra, enfim, que vai ser travada em 2024, nas próximas eleições municipais. Vai ser novamente travada em 2026. E nós não podemos perder essa oportunidade para consolidar a nossa jovem e surrada democracia. Acho que a extrema-direita está procurando uma nova liderança. Nós temos que tomar cuidado, né? Quem vai ser essa liderança? Porque, às vezes, o sujeito vai ter cara de, digamos assim, de coelho, né? Mas, no fundo, vai ser um lobo, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eles estão procurando uma liderança, já que o Bolsonaro se inviabilizou do ponto de vista eleitoral. Mas a direita está organizada. Basta ver as eleições dos conselhos tutelares, o que aconteceu no país. Eles estão extremamente organizados. Eles têm um braço empresarial que não aceitou a derrota eleitoral em 2022. Eles têm um braço religioso que continua alardeando mentiras, propagando fake news de toda a ordem. Coisas absolutamente lamentáveis. Eles têm um braço político. Tem um grupo grande de deputados, senadores, elegeram governadores. Portanto, o perigo é real e está em todas as esquinas. O que nós temos que fazer, evidentemente, na perspectiva de reconstruir e reconciliar o país, é dialogar com a direita civilizada, com quem a gente pode ter divergências e tem divergências profundas, inclusive embates eleitorais. Nós temos que dialogar com essa direita civilizada e impedir que ela se some, enfim, a essa extrema direita para formar, eventualmente, maioria eleitoral em tal ou qual eleição, né? Esse é o grande desafio. O Brasil voltou a ter protagonismo no mundo, voltamos a combater a fome e a miséria, voltamos a sonhar com a erradicação da fome e da miséria, coisa que a gente já tinha feito, né? Em outras oportunidades. Reconstruímos políticas públicas na área da educação, da saúde. Eu acho que a gente tem que isolar essa extrema direita e dialogar com a direita civilizada e tentar trazer o centro para esse projeto de reconstruir e reconciliar o país. Uma parte disso já está em curso. Muito obrigado. Acabamos. Eu que agradeço. Marcos, espero poder revê-lo. Claro. Muito obrigado pelo papo. E eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Muito bem. Muito obrigado, gente, a quem acompanhou o programa até aqui. Às 11 da noite, eu quero lembrá-los a todos que você pode ouvir esse mesmo papo na Rádio Nacional e também na Rádio MEC. Na próxima semana, a gente está de volta na TV Brasil, TV Brasil Play e também no canal do YouTube. Obrigado pela companhia de todos. Até a próxima DR e tchau. Dr e tchau. Legenda Adriana Zanotto